Shalom Leikulam, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes da Palavra de Deus. Queridos, neste exato momento o assunto que eu quero abordar é sobre o conceito de Torá Escrita e Torá Oral. Torá Escrita é chamado de Torá Shebitave e Torá Oral é chamado de Torá Shebialipei, ok? Da onde surgiu esse conceito, essa ideia, esse pensamento de Torá Escrita e Torá Oral? Segundo a tradição judaica, o Eterno deu no Monte Sinai a Moshe, a Moisés, a Torá Escrita e a Torá Oral. Todavia, porém, contudo, entretanto, fica aquela indagação, fica aquela pergunta, fica aquela interrogação, certo? Da onde surgiu o conceito, o pensamento de Torá Escrita e Torá Oral? É importante vos dizer que esse pensamento de Torá Escrita e Torá Oral saiu de um verso da Torá, ok? Nós iremos ler esse verso da Torá, da onde saiu o conceito, a ideia, o pensamento de Torá Escrita e Torá Oral. E este verso da Torá se localiza no livro de Levítico, Levítico, no hebraico é Vaikra, livro de Levítico, Vaikra, capítulo 26, versículo de número 46. E seis, eu estarei lendo em hebraico e logo após estarei lendo na tradução da nossa língua portuguesa, tá certo? Então, vamos lá. Vaikra, capítulo 26, verso 46. Escrito está, Ele-ra-ruquim, Ve-ra-mi-shi-patim, Ve-ra-torote, Grave esse nome, Torote. Torote, literalmente, significa leis, no plural, ok? Torote, ve-ra-torote, Axé, Natan, Yervá, Be-ino, Uve-in, Benê, Israel, Berra-el, Berra-sinai, Be-a-de-mo-xé, Ok? Agora, eu vou ler na tradução da língua portuguesa, Levítico, capítulo 26, versículo 46. Olha só o que está escrito. Estes são os estatutos e os juízes ou julgamentos, como queiram, E as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel, no monte Sinai, pela mão de Moisés, pela mão de Moxé, ok? Da onde surgiu a ideia de uma Torá oral e de uma Torá escrita? Da onde surgiu a ideia de uma Torá shebitave e de uma Torá shebi-alipei? Da onde surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu da interpretação, certo? Ou, melhor dizendo, tem um verso da Torá. Quando diz assim, no hebraico, Eu vou falar hebraico, mas depois eu vou traduzir. Diz assim, Ele, Essição, ok? Harukim, Harukim é os estatutos. Verra michipatim. E os julgamentos ou os juízes, certo? Aí vem, Verra torote. Verra torote literalmente significa leis, ou seja, está no plural. O vocábulo está no plural. Verra torote. E as leis? Pelo fato de estar no plural, porque Torá, Torá, é singular. Lei. Agora, Torote, é plural. Leis. Foi daí que surgiu a ideia, um pensamento, De que quando o Eterno entregou a Torá a Moshé, Que o Eterno, ele entregou duas torais. Duas torais ou Torote. Duas torais ou Torote. Duas torais ou Torote. É no hebraico, ok? Desculpa aí do erro. É o nervosismo. Vamos lá, vamos lá. Certo? Então, é daí que veio a ideia, dessas duas torais. Certo? É importante ressaltar também que, o comentarista, o Rabino Rashi, Ele faz esse comentário, desse verso da Torá, de Vaikra, Levítico 26, 46. O Rabino Rashi, que viveu no século, no século 11 ou século 10, se não me falha a memória, Depois de Cristo, o Rabino Rashi, ele comenta, esse verso da Torá, dizendo, O plural é usado, pois existem duas torais. Pois existem duas torais ou Torote. Ok? Pois existem duas torais. Ratorote. Certo? Ratorote. Existem duas torais. Uma escrita e outra pelas palavras da boca. Ok? Também tem outro, muito interessante, é na cifra Berrucatai. Berrucatai. Cifra Berrucatai. É capítulo 8, verso 12. Está na Mishinah. Olha só o que diz, o comentário rabínico. Estes são os estatutos e os juízes e as leis que o Eterno deu entre si e os filhos de Israel. Aí o comentário rabínico diz, os estatutos são as casas de estudo, os juízes e os juízos são os tribunais. E as leis mostram que duas leis foram dadas a Israel, uma por escrita e outra de maneira oral, no Monte Sinai, através de Moshe, através de Moisés. Também tem outra citação na Mishinah. Piquei a volte, ética dos pais. Que é muito conhecido no meio messiânico. Certo? Que é o capítulo 1, verso 1. Escrito está. Moshe recebeu a Torá. Só que quando ele diz que Moshe recebeu a Torá, na ética dos pais, Pirkei, a volte, ele está falando da Torá Dual. Duas Torás. Ratorote. Ok? Aí ele diz assim, Moshe recebeu a Torá, a Torá Dual, no Monte Sinai. E a transmitiu a Iê Rochua, que é Josué. E Josué transmitiu a Torá Dual, a Torá Oral e a Torá Escrita, certo? Para os anciãos. E os anciãos transmitiram a Torá Dual, a Torá Escrita e a Torá Oral, para os profetas. E os profetas transmitiram aos homens da Grande Assembleia. Eles, os homens da Grande Assembleia, disseram três coisas. Sejam prudentes no julgamento, preparem muitos discípulos.